E aí meus amores, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de iniciar o vídeo, já deixe seu valioso like para estar ajudando na divulgação. Se inscreva se você não for por aqui e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Já começando o vídeo, agora nesse momento a gente vai lá no mercado comprar algumas coisas que está faltando aqui para casa. Vai ser reposição da semana. Então vamos lá comigo. Então aqui já está minha sacola. Se inscreva no canal. 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 Já chegamos em casa. Agora vou mostrar para vocês o que foi que a gente comprou e o valor que gastamos. A gente pegou essa calabresa, que no caso vem três. O bacon. Aqui tem mortandela, mussarela, dois leites, um salgadinho, uma margarina, um café, saco de batata e pão de forma. Só essas coisas aí, meus amores, meus amores, meus amores, meus amores, agora eu vou cuidar no almoço. Depois que a gente almoçar, eu volto com vocês. E aí, seus amores, meus amores. E aí, você vai se inscreva e seus amigos. E aí, você vai se inscreva no matter o que é at Anyway. E aí, você vai se inscreva no canal. Depois que a gente almoçou, agora o Francisco vai estar limpando a sala, tirando poeira e organizando. E olha a animação dele ali, ó, pra limpar a sala. E ó, não tem nem muita bagunça aqui. Ele só vai ali, ó, limpar, rato. Porque aqui, como na rua não é asfaltada, aí o povo às vezes passa voado, né, rapidão de carro. E aqui entra muito poeira aqui nessa sala. E aí 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 A gente só tava assistindo sério, não tava fazendo nada E aí, ó, tinha tanta louça, muita panela suja Que quando eu tava lavando essa louça, gente, eu tava pensando Parece que a panela do mundo todo tava nessa pia Porque eu passei quase uma hora lavando, isso é mentira E a melhor coisa que tem na vida é uma louça limpa e comida feita Aí aqui, ó, as panelas já estavam lavadas E as louças da pia também E olha a diferença, gente Tinha sobrado uma panela lá na pia Tava suja ainda, porque eu tava deixando amolecer, né Pra depois lavar Pra situação que tava, tava bem feio, viu menina Aí deixei as louças aí no escorredor E aí eu vou secar as talheres Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí E agora meu coração, tu estás E eu não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta E agora meu coração, tu estás E eu não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí E hoje a organização do vídeo foi só na sala mesmo Aí como vocês viram, o Francisco arrumou Porque na verdade ele que ia lavar as louças, né Aí ele falou, não, então vamos fazer assim Eu arrumar a sala e você lava as louças Aí eu fui lá, lavei as louças pra ele E ele arrumou a sala pra mim E no espelho, quando ele limpou Ficou um pouquinho manchado Depois eu fui lá limpar também E continuou, aí a gente deixou assim mesmo Vou mostrar pra vocês a nova conquista pro nosso lar Que foi um coberdron É esse que é o nome E ele é bem fofinho, ó Só você tá pegando, você dá pra ver Ó Que ele é bem quentinho também Ontem eu usei ele Posso dizer pra vocês que é bastante quente mesmo E ainda eu vou mostrar pra vocês Ele aberto lá na cama E eu comprei na Shopee E ele foi R$140 Vou tá deixando o preço aí na legenda Pra vocês quanto que foi com o frete E pra mim compensou muito Porque a gente só tinha três lençol pra tá dormindo E eles não eram tão quentes não, viu Aqui na minha cidade se eu fosse comprar um desse Eu acredito que isso aí iria R$300 Não sei quanto é que é o medredom aqui na minha cidade Mas tenho certeza que seria esse valor sim E além de eu ter economizado Eu gostei muito dele Porque ainda é rosa Na verdade eu ia comprar preto Mas só que não tinha mais disponível Aí só tinha rosa, azul Aí escolhi essa cor mesmo Vou mostrar pra vocês agora ele lá na cama E entrando aqui no quarto, gente E ele é assim, ó E eu ia comprar ele no Mercado Livre Só que tava muito caro Tava R$170 e pouco E na Shopee tava R$140 E aqui eu mostrando pra vocês o detalhe A gente tá pegando nele E ele é muito quente, gente Sério E agora o mês de junho é o mês do frio, né E como eu falei pra vocês Que a gente tinha só três lençol E ele vai ser o nosso primeiro edredom E, gente, ele é de duas cores O outro lado é branco E o outro é tipo rosê E, gente, o vermelho era lindo, viu O preto também Só que como eu sou a doida do rosa Acabei pegando ele Mas tinha pink também E como vocês podem ver aí Ele é enorme É bastante grande, ó E é sério, gente Ele é bem quentinho E eu amei muito essa compra E eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De ter passado o dia com a gente Compartilha esse vídeo com sua família Com seus amigos Que gostam de assistir o vídeo aqui no YouTube Não se esqueça de deixar o seu valioso like Pra estar ajudando na divulgação Deixem sugestões de vídeos O que vocês querem ver aqui no nosso canal E é isso, meus amores Vamos firmes e fortes Seguindo em frente Para o nosso cantinho E não estar crescendo ainda mais Um beijo Um abraço pra sua amiga além E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo